Música Muito bom dia meu povo, já estou aqui no ar e agora trazendo, claro né, todas, todas as matérias, as mais relevantes possíveis relacionadas à segurança pública, você já sabe que o Namir é isso né. Então já quero aqui agradecer vocês de casa, agradecer vocês também, que acompanham o Namir através das redes sociais, nosso Instagram e também o nosso Facebook. Então um ótimo dia para todos nós e hoje eu já vou começar falando de segurança pública e diretamente Secretaria de Segurança Pública. É uma parceria que elas estão fazendo e eu vou contar mais detalhes agora. Hoje a Secretaria de Segurança Pública juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária irão realizar uma simulação de combate à crise no sistema prisional. Treinamento pode ser acompanhado pela imprensa e que também está lá todos os nossos repórteres. Mas em especial quem vai acompanhar diretamente é o Walter, Walter Frota, ele que já está se especializando nessa área. Já já eu trago para vocês né, é só começar lá o treinamento deles lá no combate na crise que eu vou logo dar aqui minha ideia meu diretor, vou logo dar minha opinião. Que não precisa de forma alguma, né, se preparar para isso. Brigas entre facções? O Valdir dá um conselho. Deixem que resolvam entre si. Resolvam entre si, né, aí depois vai lá o carro do ML recolher. Nada de intervenção, né, essa é a opinião do Valdir. Vamos agora, posso falar logo da entrega do rancho de ontem? Posso? Então coloque aqui na tela, coloque aqui na tela, essa família pela segunda vez eu estive na casa. Coloque lá.